Empreender é mais igualzinho para homens e mulheres. Empreender é igual para homens e mulheres? Vocês não acreditam nisso? Graças a Deus, eu não acreditei também. Eu falei, não, as mulheres empreendem de forma diferente. Ele falou, é bobagem você criar uma rede mulher empreendedora, porque não tinha nada na época, lá em 2009. E aí eu descobri a causa das mulheres, descobri que era possível você mobilizar coisas e fazer negócios, mesmo que você não tivesse dinheiro e não tinha dinheiro. E eu descobri que as pessoas adoram colaborar. Hoje na rede a gente tem mil e cem voluntários, que são mulheres que ajudam outras mulheres, que dão apoio, que dão uma mão para outras mulheres. E descobri também na época que tinha gente fazendo coisa incrível, mulher fazendo coisa incrível no Brasil inteiro. Eles falavam assim para mim, ah, mas negócio bacana só tem aqui em São Paulo. Eu falava, o quê? Você não conhece o Brasil, meu filho, você não está vendo o que a mulherada está fazendo o Brasil afora. O que é a rede? Nós somos hoje 1 milhão e 100 mil mulheres no Brasil inteiro. Se vocês não fazem parte, façam parte. Nós existimos há 12 anos. É só acessar o site da rede, é rme.net.br. Se vocês não seguem nas redes sociais, sigam a Rede Mulher Empreendedora, vocês vão ter muita informação importante. E a gente fala de mulher desde que ninguém achava que mulher merecia atenção como empreendedora. Então, isso é muito importante. Nós somos reconhecidas mundialmente e nós somos um negócio social. O que a gente faz para as mulheres? É tudo gratuito. Curso, essas mulheres que eu pedi para levantar, eu falei quem é do Ela Pode, quem é do Elas Digitalizam, quem é do Potência Feminina. São mulheres que participaram dos nossos programas, fizeram os nossos cursos. E o que é mais bacana, a gente dá dinheiro também. Porque a gente acredita que não adianta só capacitar, você não bota dinheiro na mesa. Se vocês não tiverem dinheiro, como é que vocês vão desenvolver? E a gente dá dinheiro a título de doação. A gente não dá dinheiro como empresto. A gente, as mulheres participam do programa e uma parte delas recebe recursos financeiros. O Potência Feminina, que tem algumas mulheres aqui, recebe 10 mil reais. É isso aí, é isso aí. Potência Feminina. Recebe 10 mil reais no final do programa. Isso que é bacana. Porque se você capacitar e você não dá recursos financeiros, como é que as coisas funcionam? Então, isso que é muito legal da gente falar. Aqui são algumas fotos, não vou mostrar todas. Porque vocês devem estar se perguntando, mas Ana, de onde sai o dinheiro da rede e do Instituto? Vocês imaginam de onde sai o nosso dinheiro? Entre 2020 e 2021, nós repassamos a título de microdoações para as mulheres quase 40 milhões de reais. Nossa senhora! Sabe quanto é isso que eu quero? Em microdoações, quase 40 milhões. E de onde vem esse dinheiro? E fundações de Foros Brasil, como a Fundação do Google, que já nos repassou mais de 20 milhões, a Fundação Visa, a Fundação Marca, e várias outras organizações, que colocam dinheiro na nossa organização para a gente ajudar as mulheres a fazer os programas para as mulheres. É isso que faz a diferença. É disso que a gente tem trabalhado. E por que mulheres, gente? Vocês já ouviram uma pergunta? E mais da metade da população é mulher. Tem gente que vê isso para mim, Ana, e eu queria lembrar que as mulheres essas minorias ou eles, não é? Minorias, estão vendo a minoria aqui? Cuidado. Estão vendo a minoria?